Ah, tá cheio das dicas hoje, né? Hoje é full dica. Ó, dica para ganhar sempre o 1x1 no Close Range. Isso aqui é secreto, hein? Tá, aí ele falou, você tá com problema no... O cara já mete a propaganda, né? Você tá com problema no Close Range Vites? Depois desse vídeo. Você nunca mais perderá o 1x1. O que é isso? Isso tá chato. O que é? É bug? Isso. Você não conhece esse bug ou trick? Se você não conhece, eu vou testar com a Beril. Ué, gente. Você vai no iPhone, na configuração do iPhone. Vai em brilho e des... O cara hackeou. O cara... O cara... O cara hackeou o jogo, velho. O que... Que... Vazou. Bom, nitidamente, ele não vai deixar o teu repare perfeito. Mas... Ele dá uma melhorada nas balas. Ele faz com que as balas se agrupem um pouquinho mais. Ele mostrou alguns exemplos aqui Da AKM, por exemplo Ele ficou bem mais agrupado Numa dessas, ele consegue acertar mais tiros no cara Ele não espalha tanto Igual na primeira E aí a galera do Android? E aí a galera do Android? Como é que fica? Pô, o pessoal não bate também a gente Aí é foda, hein? Foda-se o Android, né? Como é que fica? Não fica Aí que tá Cara, se realmente Ficar desse jeito aqui Cara, pra ele ter feito um vídeo Editado, feito todo o bagulhozinho É porque ele testou e deu certo, gente Então testem aí, tá? Eu não vou testar porque eu tô com preguiça Mas pra ele ter feito isso Ele não ia dar uma dica que não funciona, pô E depois da dica da Molotov Eu acredito nele Ó, dá pra ver, cara A diferença de um pro outro, mano Na Beril e na AKM Caralho E aí, será que tem uma galera aí que já sabia? Por isso que tem uns caras que é bom pra caralho no frente Fica o questionamento, né? Porque no título, tá? Isso aqui é secreto, pô Então a galera acho que já sabia, hein? Cara, tamo desvendando o mistério dos reis do TDM, véi A forma como o cara agachar e deitar na frente, né? E agora Melhorando o teu 1x1, cara Tá aí de novo, ó Tu vai na tela e brilho Tu vai lá embaixo e tem o display zoom Aí tem o modo, né? O modo padrão E você pode ter o modo com os botões maiores As paradinhas maiores, ó Caraca, velho Vou fazer isso depois Qual o sentido de isso funcionar dentro do jogo? Eu não sei Mas nada no PUBG faz sentido, né, gente? Nada Então só bora